Nós vamos encontrar o tema meio ambiente, que deverá ser trabalhado com a criança desde a educação infantil, ao ensino médio, ao ensino superior, a vida toda, enquanto está o sujeito em vida. Porque a educação, ela não cessa no meio acadêmico, ela não cessa nas pós-graduações da vida. A educação cessa quando o homem dá seu último suspiro e já não pode mais se movimentar em sociedade. Portanto, o tema é de extrema importância para todos nós. Ao trabalhar o tema transversal, meio ambiente, o Senar Bahia está dizendo para todos nós, cidadãos e cidadãs, acordem ou acordemos. É preciso conservar e é preciso preservar. E se temos tantas áreas maravilhosas, improdutivas, por falta de conhecimento, o programa então traz para o cenário todas as possibilidades de que seja possível acontecer a aprendizagem, desde a criança, desde a criança em idade mais tenra, àquele pai, àquela mãe que vive no campo, trabalhando, buscando a sustentação do âmbito familiar. Nós também poderíamos acrescentar que o Senar Bahia, ao apresentar o programa Despertar, despertou de fato em todos nós um desejo, em algumas instâncias, o desejo de abraçar para colocar em aplicação. Em outras instâncias, o desejo de fortalecer as ideias que já estavam construídas e abraçar o programa para fazer acontecer. Estamos nos referindo às unidades escolares do campo, que não trabalham na preservação e conservação do meio ambiente, agora, porque chegou o programa Despertar. Mas os seus gestores escolares, no momento em que tomaram conhecimento do programa e que abraçaram o programa, estão fortalecendo essa relação comunidade, porque não é diferente, comunidade, escola, família, escolares. O programa abre essa possibilidade. Quando nós falamos da parceria com o sindicato dos produtores rurais, estamos falando de parcerias no plural, porque vamos encontrar parceiros na superintendência do meio ambiente, caro Macrise, caro Edi, atuante, caro presidente. Nós vamos encontrar parceiros na secretaria do meio ambiente, mas vamos encontrar nas cooperativas, vamos encontrar parceiros na secretaria de agricultura, vamos encontrar parceiros que não estão ligados a nenhum órgão do governo, seja de qualquer instância, mas vamos encontrar parceiros cidadãos, parceiras cidadãs, a exemplo de algumas já nos procurando, para dar cursos de compostagem, para fazer feiras agrícolas, ensinar como montar a feira, parceiros que estão trazendo para nós inovações, inovações que fazem com que essas comunidades tenham certeza que poderão respirar mais e melhor, porque todo aprendizado permite ao homem caminhar, se sentindo mais fortalecido e mais seguro das suas ações. E nesse sentido, nós queremos trazer aqui algumas experiências exitosas. Tivemos o cuidado de selecionar, a partir do momento em que cada gestor desejou fazer a sua exposição, para provar aos senhores e senhoras nesta plenária, que o programa Despertar, em Ilhéus, não é apenas mais um acúmulo de páginas que estão engavetadas. Não há coisa pior do que se dar a um projeto ou um programa sério, o embargo de gaveta, porque esse embargo deixa, deixa de permitir, sobretudo às nossas crianças e jovens, o direito de aprender mais e aprender melhor. E o aprender mais e aprender melhor, em qualquer comunidade, seja urbana ou rural, se dá no momento em que o elo de união entre comunidade, escola, família e escolares, se fortalece nas suas ações. Nós vamos, então, dar início, por conta do tempo, à primeira experiência exitosa. Nós vamos chamar a professora Débora, banco central, que vai falar sobre a experiência que já está dando certo, a partir do programa Despertar, e que os senhores vereadores, assim como o muito digno presidente desta casa, precisa tomar conhecimento aos senhores e senhoras que estão na plenária. Boa tarde a todos. Meu nome é Débora, eu sou diretora da escola nucleada em Banco Central, e assim que nós ouvimos o primeiro momento a falar do programa Despertar, nossa escola abraçou o programa, e nós estamos fazendo experiências exitosas e que estão dando certo no campo. Nossa primeira experiência foi fazer uma horta na escola, onde hoje já utilizamos esses produtos na alimentação escolar dos nossos alunos. Outra experiência exitosa é que nós reunimos a comunidade e nós vimos o que a comunidade estava trazendo de problemática nessa localidade. E eles falaram que o problema maior é o lixo. Como fazer com o lixo lá em Banco Central? E então nós estávamos pesquisando e vimos uma empresa chamada TerraCycle, que ela é uma empresa internacional, e que ela utiliza resíduos, que é o lixo, que não é lixo. Então nossa escola está fazendo uma coleta de resíduos, nós inicialmente estamos recolhendo embalagens de creme dental, o tubo do creme dental vazio, escovas de dente usadas, e outros materiais de uso de saúde bucal. Nós juntamos todo esse material, nós enviamos para as empresas que fazem a reciclagem. E em troca, nossa escola ainda recebe benefício, dois centavos por cada embalagem. No mínimo, nós enviamos cinco quilos, no máximo trinta quilos, e nós recebemos do retorno, ou a escola faz a escolha, dos dois centavos por cada embalagem, ou nós recebemos material escolar, ou material de higiene para a nossa escola. Então, nós estamos fazendo todos esses projetos, arrecadando também, em parceria com a Ecolog, nós estaremos coletando materiais eletroeletrônicos, porque quando nós vimos a reportagem da TV Santa Cruz, falando sobre o lixão do Itariri, foi uma preocupação muito grande. E já que estamos falando em sustentabilidade, nós podemos e devemos cuidar do nosso planeta. Então, são várias experiências, inclusive algumas propriedades, fazendas em Banco Central, que têm parceria com o Senar, elas também estão doando mudas, para que nós possamos plantar na nossa escola de árvores frutíferas. Então, o programa nos abriu os nossos olhos, para que possamos cuidar do meio ambiente, não apenas nos livros didáticos, mas colocar em prática todo o processo, para que os nossos alunos, desde 3 anos, até os alunos da EJA, com 70, 80 anos, possam também vislumbrar e cuidar do meio ambiente. Muito obrigada. Neste momento, nós iremos apresentar a experiência exitosa, também, de uma escola rural, que é lá de Castelo Novo, e nossa colega vai estar aqui, fazendo a exposição para os senhores e senhoras. Boa tarde, me chamo Alexandra, trabalho na Escola Nuclear de Castelo Novo, em Lagoa Encantada. O programa, ele nos deu a possibilidade de escolher, entre problemáticas, e... deixa eu dar uma pescadinha aqui. A problemática que nós escolhemos, foi a questão do lixo, porque, assim, lá existe essa questão, de que os lixos, eles não são armazenados de forma adequada. Então, já fizemos um trabalho de conscientização com os pais, com a comunidade, e agora estamos trabalhando com as crianças, mostrar como devemos guardar, armazenar o lixo de forma correta, para que os animais não espalhem, para que a própria... o próprio tempo, né? Porque como ele fica exposto no tempo, para que o próprio tempo, ele não deixe espalhado pela localidade. Porque, acredito que muitos aqui já conheçam a Lagoa Encantada, e sabem que é um lugar turístico, né? Muito lindo, mas o lixo lá tem atrapalhado um pouco essa beleza. Por isso, escolhemos essa problemática. Lá, também, trabalhamos, em todos os polos da escola nucleada, a questão das belezas, das riquezas de Ilhéus, né? Especificamente, de Lagoa Encantada e Castelo Novo. Trabalhamos com os biomas, trabalhamos com as riquezas do cacau, e outras riquezas. Foi uma experiência muito rica para os alunos. Levamos em locais, que eles, mesmo morando aqui, residindo, nascendo aqui, eles ainda não conheciam, não tinham tido essa experiência. E o projeto ainda está caminhando, né? Tem muitas coisas ainda por fazer. Só estamos no princípio. E espero que alguns de vocês possam ter a experiência de ir nesses locais, e nos visitar, e conhecer efetivamente as nossas ações. Obrigada pela oportunidade. Convidaremos agora a terceira experiência exitosa, que é um local que, digo, reflete muitíssimo bem esse espaço geográfico tão complexo que é o município de Ilhéus, e me refiro à Ineme Pimenteira, dois distritos bastante longínquos, em relação a outros municípios mais próximos de um espaço geográfico não tão complexo. Então, nesse momento, nós vamos chamar a professora que vai estar apresentando as experiências que já estão dando certo a partir do programa Despertar em Inema e Pimenteira. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Mari, Mari Luce, e represento aqui as escolas de Inema e Pimenteira, distritos, como disse a professora Célia, bem distantes, e que a população se sente, digamos assim, um pouco esquecidas, não a partir de agora, mas de muitos anos. E trabalhar lá com a educação ambiental é bem propício, porque a área é uma área ecológica, de Mata Atlântica, mas, apesar disso, não existe uma conscientização ecológica. Então, nós estamos trabalhando em Pimenteira, educação ambiental para o despertar de uma consciência ecológica. É um trabalhar difícil, porque, primeiro, precisamos trabalhar a autoestima dos alunos e da comunidade, porque se sentem um pouco esquecidos. Inema e Pimenteira são bastante distantes da sede. E até um aluno para vir a Ilhéus ou para cursar faculdade aqui, ele gasta, pelo menos, para ir e vir, R$ 20,00. Então, só para ir e vir. Então, é uma comunidade que realmente sente. Então, quando a gente chega lá com uma proposta de trabalho, eles duvidam. Eles duvidam que realmente essa proposta venha a melhorar ou venha a ser cumprida até o fim. Então, a gente está trabalhando a partir da educação básica, essa conscientização ambiental e também trabalhamos saúde, higiene, tudo em valorização do ser humano. Em Pimenteira, estamos trabalhando especificamente questões de água, precisamos preservar o rio, precisamos captar nossa água em uma área mais adequada e já estamos fazendo isso. o projeto escolhido pela comunidade foi justamente a água e o que podemos fazer de concreto. Não podemos prometer saneamento básico, não podemos prometer água encanada, tratada, mas podemos fazer outras ações. Passamos a captar água num local mais limpo, estamos aguardando um tanque para fazer a melhor distribuição da água e estamos também iniciando a construção de fossas para que os desjetos não sejam colocados no rio, mas também estamos preocupados com lixo e essa é a nossa grande ousadia em Pimenteira, é acreditar que podemos acabar com lixo. Então, estamos desenvolvendo um programa de coleta seletiva, coleta seletiva de lixo em que os nossos coletores, eles não serão catadores de lixo, mas eles serão coletores com a ajuda da comunidade, recolhendo o material reciclável de casa em casa. Então, toda a comunidade vai participar desse projeto. É um projeto muito ousado, querer dizer que logo, logo, não teremos mais lixo em Pimenteira. para isso é preciso separar o material reciclável e o que sobra de material orgânico fazer compostagem. O nosso objetivo é lixo zero.